Quem é mó tá ligado, quer coisa? É uma mod de leilão, mano E é isso, rapaziada Só um salvinho pra geral aí, ó Acompanha o videão que tá a chave Mano, o link da foto oficial vai tá na descrição E no comentário fixado aí, hein Mano, entra lá e marcha nos comentários, fio Lembrando, quanto mais você comentar, mais chance de ganhar você tem E é isso, seus loucos Tamo junto aí, ó Acompanha o videão e é nóis Quem é mó tá ligado? Quer coisa, é só subir na LMS e marcha Eu vou é dar um dão, né? Pisa na pista, Celeste Cabeça de ovo Aí, rapaziada, boa pra nós Mano, peguei essa taxinha pra dar uns graus hoje, hein, rapaziada E aí, será que sai? Será que não sai? Mano, bagulho é gostosinho, hein Só que, ó, primeiramente, fio, você tem que Aqui, rapaziada Pelo que tava dando um grau com a sua moto Você quer dar um grau com a sua moto? Mano, conhece ela primeiro, fio Não vai chegar dando um grauzão, não, entendeu? Que é perigoso dar uma ruim Entendeu, rapaziada? Olha, mané Que moto é essa, rapaziada? Ô, louco, ó Detalhe, é primeiro grauzinho, fio Ih, rapaziada Mano, tô focando no máximo aí no YouTube, entendeu? Sempre tô trazendo uns conteúdozinhos aí, ó Da hora, entendeu, rapaziada? E, mano, deixa eu falar pra vocês Deixa o like aí pra ajudar, rapaziada Porque, mano, quem não deixa o like aí, ó O dedo cai, viu? É assim que se pede like agora Mas é isso, seus loucos Deixa o likeão pra nós aí, fio mesmo Pra tá fortalecendo, mano Porque se você não deixar o like, mano O YouTube vai entender o quê? Vai entender que você não tá gostando dos vídeos E nem vai mandar os vídeos mais pra vocês E, ó Tá vindo uns vídeos pesados aí de trollagem, mano Já tô deixando já até um spoiler aqui Ó lá Ó lá X01 É, rapaziada, é a minha Mano, deixa eu falar pra vocês Vocês acham que eu gosto de ficar dando grau assim, é? Mano, é a pior coisa do mundo, rapaz Rapaziada O da hora seria o quê, mano? Dá uns grausinho aí, um graus Espacinho liberado Não tem que tá correndo de polícia, entendeu, mano? Isso que é foda Mas aí, tamo aí, né, mano? Fazendo o que nós gosta Vamos dar um de lado A milhão Isso nós consegue, né? Consegue não, né? Nós consegue Porque nós é zica Mano, espera que seja a impressão minha Achei que tinha furado Acho que alguma coisa deu ruim aqui Ah não, ela tá aliviando a pinça E é só o grau que voa Mano, bicicleta, bicicleta Tá suave Oxi Virou bike Ia fazer a volta Mas a ondulação é caída Caída ali, rapaziada Olha o excelentinho Mano, aqui tem muita ondulação Se não eu mandar logo as raspadas como Meu Deus, o que é que eu tô falando? O que é que eu tô falando? Mano, deixa o like Deixa o like Não esquece do like, rapaziada Não esquece do like Olha o Celeste Agora vai Mano, agora vai Cortou Opa Ó, ó, ó Ó, ó Ó Baixar aqui que é moi água É o Celeste filmando Online nas gravações Manda Então manda Volta Volta Ah Ah Celestinho gravando Mano, nem falei nada, né? Eu acho agora Mandar um de lado Responso aqui, ó Primeira Segunda Ó, sembreagem, ó Oxi, falhou Agora vai Lá vem o Marcos No topo da ladeira Acelera essa moto, Marcos E aí, rapaziada O que é que vocês acham Pegar uma startinha? Vou chamar ele no rolo Na XE O que é que vocês acham? Comenta aí Comenta aí Mano, tô pegando a base do bagulho Vamos dar um de lado, então Aquele jeitão Sembreagem Opa Paulinho mil grau Fio Respeita Mano, não coloco o neutro Mais pra tirar de giro Já é Mano, isso aconteceu duas vezes comigo Foi um aviso, entendeu? Tava tirando de giro, rapaziada Neutrão, mané Uma vez eu caí Do nada a moto engata Baguizei com tudo pra trás Mano, sorte que não usou nada na moto Em mim só usou um pouquinho o pé Mas tá suave Mano, não confio mais De colocar o neutro, rapaziada Água, mané Agora é só na embreagem mesmo E Só giro Bom, será se eu consigo Mandar um grau em pé Nascente Nunca tentei Ah não, minhas costas tá caindo Não dá não Tá suave lá atrás Tem vontade de pular pro banco Ó Opa O pé apareceu na ondulação Mano, desculpa As perna cabeluda É que eu não fico depilando não, filho Baguio Então, nem aí Sabe aquela pessoa que não liga pra nada, filho É eu Apaziada, mano É triste Mas até minhas motos Deslecha um pouco Mano, de verdade Mano Triste em realidade Mano O que eu mais odeio em mim é isso Mano É, mas tá ligado Tamo aí Um dia nós muda Não corre Então toma estrelado Vem, filha Pedi pro parceiro gravar uma Comeu, piriri Costa, Celeste Costa Grava aqui Grava aqui Ô, toma Calma, calma Pode vir, pode vir Vem Mano Mano, é isso sempre assim Primeiramente Só um salvinho Rapaziada 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 Olha, é bom do grau Olha, é bom do grau Mandar uma descendo olhando de lado Então toma É bom do grau Mano Mano, não estou nem falando nada aí, né Ó Notiçam Mano Tem ondulação ali Que chega É gelo core Celestinho Tá usado na gravação, rapaziada Ó Fica mais É que fica no meio Aqui, ó No meio da moto Aí Vai Espera passar o alemão Então vamos Ó Dá atenção, dá atenção Opa, agora vai Se lase volta Se lase volta E é isso, minha rapaziada E é isso, minha rapaziada Já deixa o like aí, ó Vou dar mais um grau aqui pra encerrar Fim, veja seus loucos Deixa o likeão aí, ó Quem não for inscrito Se inscreve E marcha no carrinho de pipoca, fio Só grau que voa O Celestinho tá fazendo a volta Na contenção das gravações E agora E é isso, seus loucos Tamo junto Do outro lado Do outro lado, fio Aê, marcha Marcha, loucora Olha, seu Zé Ó Vem Vem, filho Ó esse de lado No caminhão Não dá Esquece Tamo junto, seus loucos Forte abraço